E o prazo para a entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, começa no próximo dia 20. Atenção, este ano a declaração tem novas regras. É o que a gente vai saber agora ao vivo com Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Adilei. As alterações para a entrega da RAIS foram definidas na última sexta-feira com uma portaria. Quem vai nos dar mais detalhes é Silvani Pereira, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, secretário. Primeiro explica para a gente um pouco mais sobre a RAIS. Para que ela serve? Quem deve fazer essa declaração? Boa noite. A RAIS é o censo do emprego formal no país, tanto do setor público quanto do setor privado. E uma das principais utilidades é você identificar quais os trabalhadores têm direito a receber o abono salarial, ou seja, do PIS ou do PASEP, no caso do empregado, do empregado do serviço público. Então é extremamente importante que o trabalhador entregue a RAIS dentro do prazo correto para que não prejudique os trabalhadores que têm direito ao abono. Ela é também utilizada para várias outras atividades, por exemplo, para definir políticas públicas de qualificação. Na RAIS nós temos um diagnóstico do país inteiro, nós identificamos lá a idade dos trabalhadores, nós identificamos por sexo, identificamos por cor, por raça, qual que é a parcela de trabalhadores com deficiência física que está empregada, se teve crescimento real de renda ou não. No caso dos estabelecimentos, que a expectativa para este ano é em torno de 8 milhões de estabelecimentos que devem declarar, informar a RAIS, a gente identifica qual a posição geográfica que cada estabelecimento desse está e por setor da economia. Isso permite a gente avaliar, por exemplo, se existe ganho de renda para a mulher em relação à remuneração do homem, se no caso do grau de instrução, se o emprego gerado foi com menor ou maior grau de instrução, as diferenças entre remuneração da cor branca para a cor parda ou negra, enfim, é um instrumento de trabalho, são registros administrativos extremamente importantes, utilizados pelas academias, por institutos de pesquisas. E assim, o que a gente pede é para que o trabalhador não deixe informar. Caso ele não informe, o empregado com certeza será prejudicado, principalmente no caso de recebimento do abono do PIS ou do PASEP. Agora, sobre as alterações em relação ao ano passado, o que muda? Nós temos duas alterações importantes. A primeira delas é que a partir desse ano, empresas que tenham de 11 ou mais empregados terão que fazer a transferência de arquivos via certificação digital. Isso para que a gente aumente ainda mais o controle. Se for em atraso, qualquer empresa que estiver com a RAIS atrasada, ela vai ter que fazer via certificação digital, independente do número de vínculos ou de empregos que ela tem. Um outro dado importante é, a partir do momento que a empresa informa isso aí, ela vai, depois de cinco dias que ela informa a RAIS, ela vai ter o recibo. Esse recibo deve ser guardado para efeito de fiscalização. A segunda alteração é a inclusão de um campo para que a empresa informe se ela tem algum sistema de controle de ponto. Isso para que a gente possa ter uma estatística em nível nacional como está o comportamento do registro de pontos. O prazo começa no dia 20. Quando ele termina e o que acontece se o prazo não for cumprido? O prazo vai até dia 21 de março e, normalmente, esse prazo não é prorrogável. Se não for entregue nesse período, ele terá uma multa que começa a partir de em torno de R$ 500,00 e aí vai depender da quantidade de vínculos para que a gente define o valor total da multa. Obrigada, secretário, pelas informações. Quem quiser mais detalhes sobre a relação anual de informações sociais, pode acessar o site www.rais.gov.br. Aldilê. Obrigado, Carolina, pelas informações.